Fala, galera. Acabei de chegar de viagem, as coisas ainda tudo jogadas, a cara de cansado. Mas eu fui tomar um banhozinho porque hoje é coffee time, é aniversário do Jaime. Jaime é só mais um Silva pra muitos, não é pra mim? É como se fosse o seu irmão. Então eu quero ir lá, mesmo cansado, comemorar. Mas enquanto eu tomava banho, meu filho invadiu o banheiro. E com ideia maluca pra mim, pai, eu tô com ideia, não sei o que, eu botei ele pra correr. Eu disse, sai daqui, cara, a gente conversa daqui a pouco na cozinha, você tá maluco? E botei ele pra correr do banheiro porque, na verdade, eu queria gravar pra mostrar pra vocês. E quando você é o exemplo, quando você consegue contaminar as pessoas ao seu redor, inclusive dentro de casa, você vai fazer com que todos sigam o mesmo caminho. Escuta só, eu vou tentar gravar, vamos ver se dá certo. Hã? Você vai pegar a gente que você fez um vídeo seu? É verdade. É verdade. Vou mostrar que eu cheguei, vocês se dizem. Ah, meu Deus. Não, não? Só pra nós, pô, só pra casa. Calma, daqui a pouco tá no YouTube com mais de um milhão de graçações. Ah, cala a boca, macho. Não, não, Júlio? É só pra registrar a ideia pra não esquecer. Até parece que eu vou postar. Eu não vou postar, eu quero registrar a ideia e depois esquece. Se der certo, ele vai postar essa. Não, mas primeiro tem que dar certo. Vai. A ideia é o seguinte, eu tô querendo começar. Eu postei esse negócio de aluguel de carro, só que eu tenho uma ideia um pouco melhor e um pouco mais legal pra mim. Por exemplo, muita galera curte o meu carro, muita galera no Instagram comenta sobre o meu carro e fala que meu carro é muito bonito. Meu carro é uma Mustang GT 2016. E o que eu tô pensando é botar ele pra aluguel, pra galera que curte meu carro na internet, que gosta muito do meu pai. Qual o valor? O valor, começo, 100 dólares a diária. Você também tem esse valor mais barato que tá no Turo? Sim. Então pronto, você não precisa da minha galera, pai. Você não precisa da forma do seu pai. Você consegue anunciar isso no Turo. Mas qual é a sua ideia? Você quer alugar o seu carro? Eu quero alugar meu carro. O diário de 100 dólares. Mas se você quiser, tipo... Se você botar 100 dólares, você vai praticamente ficar todo dia sem ele. Tá ótimo pra mim ganhar dinheiro no meu bolso todo dia. Você vai botar quanto no bolso todo por mês? Você já multiplicou isso? Por mês, tipo, 3 mil dólares. Então, como eu disse, esse carro vale mais. Vale uns 150. 3 mil dólares? Sim, 3 mil dólares por mês. Todo turnado o carrão? Todo turnado o carrão. Pra quem curtir velocidade, de verdade, um barulho muito gostoso de um V8 americano. Tá bom, a gente já filmei lá pra mostrar como é que é o seu carro, sua ideia. 3 mil dólares por mês, salário por menino. De quantos anos? 16. 16 anos. 17 agora. Tá, você quer empreender na área de locação de carro? Sim. E é a 3 mil por mês, estamos falando de 36 mil por ano, onde você praticamente ganha um carro todo ano de novo de graça. Praticamente sim. Se você sacrificar e ficar com o carro, conta que você aluga um pouco menos, já bota 30 mil no bolso, você ganha um outro Mustang GT zero. Só que dessa vez zero. Exatamente, sim, zero. Não é porque alguns dias, você vai querer usar ele, né? Sábado, de vez em quando, não? Se eu estiver ganhando dinheiro, não. O bichinho do empreendedorismo picou o meu bonitão. Bora, moleque, vamos lá, valeu, vamos mostrar o seu carro ali para a galera, pega a chave. Vai lá, mostra o seu carro para a galera, para quem ainda não viu. Tem certeza disso? Tem certeza disso. Olha aí o meu novo brinquedo, galera, porque ali é o meu novo brinquedo. Também vou botar para alugar aquele ali, pronto. Vou entrar no esquema do Davi. Vou botar esse aqui para alugar também. Tá, quer que eu expliquei um pouco sobre o meu carro? Ele vai explicar um pouco sobre o carro dele. Fala, cara. Tá, meu carro é um Mustang GT 2016. Ele tem 425 cavalos zero, sem nada, mas eu aumentei ele para 450. Ele faz 0 a 100 em 4.246 segundos. É um carro novo, um carro bom, para quem gosta de curtir, né? É um carro americano, para quem não sabe. É um motor V8. E o barulho dele é... Estrondoso. É absurdo o barulho dele. Para mim é bom, não sei o que o meu pai já quer... Liga a palhaçada dele, que todos os vizinhos me odeiam por causa do carro dele. Liga lá. Que fique registrado quando o bichinho do empreendedorismo picar você, não tem volta. Você só vai ter sucesso. É ou não é, filhão? Vamos postar? Não, vai. Você falou que você já é de aqui. Vai nessa.